Moradores da Brasilândia na Zona Norte de São Paulo não cumprem determinação do Conselho Nacional de Trânsito e mantém lombada irregular. Eles afirmam que é o único jeito de reduzir o número de acidentes. O pedido é de 2016, mas até agora nada foi feito. Os moradores da rua Manuel Aquilino dos Santos, na Vila Elisa Maria, queriam uma lombada regular na movimentada Via do Bar. Como a obra não foi feita, eles decidiram construir o obstáculo de cimento por conta própria, que está aqui há dois anos. Segundo os moradores, esta foi a única forma que eles encontraram para fazer com que os motoristas reduzissem a velocidade. A lombada foi colocada aqui no final da descida e mais embaixo, onde há uma curva, onde aconteciam muitos acidentes. Ah, ajudou bastante. Ali, principalmente, que era o finalzinho da descida, já teve até umas três batidas, dois atropelamentos. Porque não só carro de passeio, como caminhão e ônibus passam aqui também, e eles descem também em uma velocidade acessível. Seu José Ailton mora há 26 anos no bairro. Sabe que a lombada é irregular, mas afirma que sem ela seria pior. Ele espera que a CET resolva a situação. A gente fez a primeira lombada, aí a CET veio e tirou, a gente teve que fazer outra, porque não dava para ficar. Se ele regularizasse, era melhor. No Jardim Guarani, também na Zona Norte, há dois anos, nossa reportagem mostrou que os moradores das ruas Jesuíno Antônio Batista e Itambé do Mato Dentro também tinham colocado lombadas de cimento em protesto por mais segurança no trânsito da região. Um ano depois, os obstáculos foram substituídos por lombadas regulares. As ruas agora estão sinalizadas e o número de acidentes, segundo os moradores, caiu. Mas eles esperam ainda pela construção de uma rotatória, além da pintura no asfalto e uma faixa de pedestre. Para as crianças que descem o escadão para vir para a escola, para ir para a escola, porque temos escola aqui em cima e temos escola aqui do lado.